Passe bem, Ana Lúcia. Por um lado, nunca ser pessimista. Do outro lado, aumentar o zelo pela informação. Em tempos de tensão, maior a tensão. A frase é de um pensador consagrado. Nunca dizer polenta quando se pode dizer purê de milho. Humberto Eco. Humberto Eco escreveu o nome da Rosa. Os seus artigos sempre geraram exercícios de reflexão. Sobre as crises, por exemplo. E são sempre atuais. A crise está em crise. Certo é que crise rende para alguns segmentos. Quanto menor a segurança, maior custo gerando. Que a política está em crise é coisa pacífica. Mas o conflito no Congresso parece que visa exatamente o confronto. Mesmo que se admita, contudo, a antiguidade da crise, sempre será difícil definir o papel que se quer que ela desempenhe na comunidade. Crise no futebol, crise no emprego, crise na gestão pública e na educação. Mas então o que é que está em crise? É a ética? A razão? Os valores? Creio que o mais importante que falar em crise é reavaliar a cidadania plena, a consciência política, resgatar os comportamentos cotidianos de justiça e de paz. Não falar da crise com alegria, porém vindo como uma oportunidade. Foi pensando em um Beto Eco que eu entendi. A crise política brasileira não é purê de milho. É purê da mesa. Paz e bem. A crise política brasileira não é purê de milho. Música Obrigado.